Spirobranchos no Aquário Marinho. As árvores de Natal do Oceano. Fala, galera do Riff Marinho. Hoje, vamos explorar uma das criaturas mais coloridas e fascinantes que você pode ter no seu aquário. A Spirobranchos, também conhecida como Verme Árvore de Natal. Se você está procurando um toque de cor e vida para o seu recife, este pode ser o invertebrado perfeito para você. Então, sem mais delongas, vamos conhecer mais sobre esse animal incrível. A Spirobranchos é popularmente conhecida como Verme Árvore de Natal, devido à sua forma espiralada e colorida, que se assemelha a mini-árvores de Natal. As principais espécies pertencem ao gênero Spirobranchos, com a Spirobranchos giganteus sendo a mais famosa, especialmente nos aquários marinhos. Esses vermes são totalmente inofensivos para os humanos, mas extremamente delicados. A manipulação direta pode causar estresse severo ao animal, levando-o a se retrair rapidamente para dentro de seu tubo calcário. Isso não só impede que o verme se alimente adequadamente, como também pode prejudicar sua saúde a longo prazo. A Spirobranchos é originária de regiões tropicais, principalmente dos recifes de corais do Indo-Pacífico e do Caribe. Eles se alimentam de plâncton e partículas suspensas na água. No geral, a Spirobranchos é um invertebrado pacífico e não representa perigo para corais ou peixes. No entanto, é importante evitar a presença de peixes predadores, como algumas espécies de races e butterfly fish, que podem ver esses vermes como uma refeição deliciosa. Curiosamente, a Spirobranchos muitas vezes faz seu lar em corais pedregosos, criando seu tubo calcário diretamente sobre eles. Isso não causa nenhum dano significativo ao coral hospedeiro, desde que o número de vermes não seja excessivo. Uma curiosidade fascinante sobre a Spirobranchos é que suas árvores de Natal são, na verdade, suas brânquias. Além de respirarem por elas, também as utilizam para capturar alimentos. Esses vermes têm uma grande variedade de cores vibrantes, que vão do azul ao laranja, passando por amarelo, vermelho e até branco, o que os torna uma verdadeira atração no aquário. Eles se reproduzem sexualmente, liberando esperma e ovos na água, o que geralmente requer condições específicas que são difíceis de replicar em cativeiro. Quanto à alimentação, eles são bem autossuficientes, desde que o aquário tenha uma boa circulação de água e seja mantido limpo e equilibrado. O principal benefício de ter uma Spirobranchos no aquário é a beleza que eles trazem. Suas cores vibrantes e forma única são um deleite para os olhos. Além disso, por serem filtradores, ajudam a manter a água mais limpa. A desvantagem, no entanto, é a sua sensibilidade, exigindo um cuidado extra com a qualidade da água e a presença de predadores. Se você está buscando uma adição espetacular para o seu aquário, a Spirobranchos pode ser a escolha perfeita. Com suas cores deslumbrantes e comportamento fascinante, esse verme árvore de Natal certamente será o destaque do seu recife. Curtiu aprender mais sobre a Spirobranchos? Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Riff Marinho e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!